É, ela vai fazer uma dúvida completamente inapropriada para a idade dela, mas ela está acostumada. Vamos ver o que vai acontecer. Vai ser mais alto que o normal. Antes de eu contar o que vai acontecer no vídeo de hoje, eu já quero falar para vocês ativarem o sininho de notificações aqui no canal, se inscrever e deixar um like no vídeo. Quando eu comecei a andar no skate, eu não tinha dinheiro para comprar os meus próprios shapes, eu também não tinha patrocínio. O skate mais barato da loja era o skate sem nada, sem desenho. E é o que eu fazia? O meu próprio desenho no shape. No começo eu desenhava na madeira, só que eu comecei a perceber, quando eu dava o slide ou quando eu dava alguma manobra, o desenho ia sumindo. E aí, um dia, sem querer, eu colei um papel no skate e ele não saiu por nada. E assim surgiu o meu processo de customização de skates. E hoje eu vim aqui para ensinar isso para as pessoas. A gente vai ter um curso de customização de skate. E a gente tem 40 amados, e as 40 pessoas que se inscreveram, eu acho que vim desenhar, porque a gente tem convidado para nada. Então, fiquem por aqui, porque hoje eu vim fazer o dia de sete, e espero que todos os que estão trabalhando. No seu ouvido? Você quer pôr? Oi? Oi, pessoal! Oi, pessoal! E aí a gente vai fazer um projeto do shake, que vai se dividir em três folhas de sulfite. Então, por exemplo, eu vou fazer uma minhoca feliz. Aí agora eu vou pegar na folha de sulfite, juntar as três e desenhar o minhocão aqui. E aí a gente vai passar cola no shake, colocar a folha de sulfite em cima e passar cola por cima da folha, e esperar secar. E é isso. É muito fácil. Essa ferramenta, a skate, que chegou na minha vida, foi a melhor coisa que já me aconteceu. E através dela eu consigo aprender todos os dias e ensinar também. Assim como hoje a gente estava fazendo aqui o workshop, eu acho muito legal todas essas crianças que estão aqui, inclusive a minha filha, que não está, e foi para casa dormir. Mas quando alguém perguntar para ela o que sua mãe faz, ela vai falar, ela é skatista. E para vocês isso vai ser comum. E eu fico muito feliz de saber que ninguém vai entrar na padaria com skate, vai tomar um olhar torto por achar estranho andar de skate. Não vai. E acho que isso que é legal. É cada um fazer o que tem vontade e ser aceito da sua maneira. E aí E aí Se inscreva no canal. Ficamos o dia inteiro aqui nessa imersão de processos de skate, TV demo, TV workshop e agora eu vou embora pra minha casa, mas não vou embora do YouTube, no YouTube eu vou continuar semana que vem com mais vídeos, então já se inscreve no canal pra você não perder nada, deixa um jóia pra gente e, qual era a outra coisa que eu tinha falado? Ative as notificações do canal pra você continuar recebendo os vídeos, porque o YouTube às vezes esquece de avisar vocês, sabe? Quando vocês deixam mensagem pra mim, ai o YouTube não tocou, não me avisou que tinha entrado vídeo novo, então ativa a notificação porque daí ele não vai esquecer de te avisar.